Nós vamos falar daquela justiça que às vezes é assim tão generosa. O Ministério Público Estadual pediu a revogação da prisão domiciliar de Carlos Alberto Gomes Bezerra, o Carlinhos Bezerra, que matou a ex-mulher e o namorado dela. O criminoso não estaria cumprindo as medidas cautelares impostas pelo Tribunal de Justiça. O caso ainda causa grande revolta e muita indignação, inclusive no meio jurídico. E o repórter José Porto conversou com o promotor de justiça Jaime Roma Kelly, que pediu o retorno de Carlos Alberto Bezerra para onde? Para a prisão. É o que a gente confere agora. O crime bárbaro aconteceu em 18 de janeiro de 2023, quando a Thaís Machado e o namorado dela, o Irã César Moreno, foram mortos a tiros quando entrava no condomínio no bairro Concil, aqui em Cuiabá. Desde então, esse caso ganhou uma repercussão muito grande, porque o assassino, eu confesso, é filho de um político de Mato Grosso, ou seja, um deputado federal, Carlos Alberto Gomes Bezerra, de 57 anos, que matou então a sua ex-companheira, a sua ex-namorada, porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Eu vou conversar com o promotor de justiça, Jaime Roma Kelly, que já está com esses encaminhamentos, e o Ministério Público tenta agora revogar esse benefício do preso. Ou seja, promotor, há primeiro uma revolta muito grande. A gente fala da questão do feminicídio, é um crime que aterroriza as mulheres, a sociedade de Mato Grosso. E esse homem não vem cumprindo com as medidas cautelares, o que leva o Ministério Público a pedir a revogação dessa prisão domiciliar? Nós, o juízo da primeira instância, o Ministério Público, a gente vem acompanhando esse caso desde o início, tomando ali as medidas que são tomadas em todos os casos que têm essa gravidade dessa proporção. Então foi um fato que realmente extrapolou todos os limites de tolerância. O camarada matou a ex-mulher e o namorado dela em plena luz do dia, no pleno centro da cidade, desafiando todos os limites de respeito à vida em sociedade. E em seguida foragiu, em seguida foi preso. E no dia 17 de novembro de 2023, ele obteve um habeas corpus perante a segunda câmara do Tribunal de Justiça, permitindo o tratamento em casa, sob a alegação de que no presídio não teria condições de receber o tratamento, para diabetes e tal. E dentre essas condições que foram impostas pelo Tribunal de Justiça, para a permanência na residência, foi a permanência 24 horas dentro da residência, não só saindo mediante permissão judicial. O número 2, o monitoramento eletrônico. 3, a entrega de passaporte. 4, que é o item que houve descumprimento. A apresentação em 90 dias de laudo, demonstrando a evolução clínica da doença, a situação da doença, para que o juízo analisasse a necessidade de continuidade ou não dessa prisão, dessa liberdade, prisão domiciliar, vamos dizer assim. E observando ontem, analisando o processo ontem, logicamente, que a defesa pediu a prorrogação da liberdade, que é uma liberdade, não é uma liberdade, mas ela está na residência, no conforto da residência dele. Ontem analisamos esse pedido da defesa, a defesa trouxe um laudo do Instituto de Perícia, estranhíssimo laudo lá, que não faz menção a doença nenhuma dele. Diz que a doença é diabetes, esse laudo não faz menção a nenhum tratamento para diabetes. A principal doença, o principal problema, que levou o pedido para que ele saísse da prisão, ou seja, da cela, não aparece nesse relatório? Não aparece em momento algum, é impressionante. Não aparece uma análise real da situação de saúde dele anterior, uma análise da situação durante o tratamento, uma análise momentânea para justificar ou não a prorrogação. O que esse laudo faz é vestir o terno, eu usei essa expressão no meu parecer, vestir o terno do advogado e fazer uma relação de reivindicações para que o sujeito continue solto, dizendo que há necessidade da soltura dele para fazer novos exames. Então foi feita uma relação de exames que ele fez, exames de vista, tratamento dentário, radiografia dentária. Só faltou colocar lá o exame de harmonização facial, porque até cirurgia de catarata agora está relacionado como necessidade para ficar solto para fazer esse exame. Ou seja, isso no último prazo que seria para apresentar esse relatório. Isso no último dia. No último dia foi apresentada essa relação de exames, como se fosse assim, de urgência, vamos lá reivindicar que senão vai ser revogado. O senhor já pediu a revogação. Tem um prazo para a justiça analisar? Como é que está esse encaminhamento? Isso, esse pedido foi encaminhado para o juízo, está disponível para o juiz que está atuando na primeira vara, não sei se vai ser a juíza titular ou uma pessoa que a esteja substituindo. Não tem prazo, mas em virtude da urgência, certamente será dado um tratamento lá com celeridade. Então, com certeza absoluta, o juízo será sensível em analisar o que foi colocado ali, que é nada mais que a realidade dos fatos. Ou seja, a cobrança do Ministério Público é que esse homem, Carlos Roberto Gomes de Zerra, feminicida, assassino, volte para a cadeia. Volte para a cadeia. E lá permaneça até o julgamento e cumpra a pena. Porque uma estratégia também da defesa, pouca gente fala nisso, uma estratégia da defesa em casos graves, cometidos contra a vida, é conseguir a liberdade do cidadão, mantém ele solto, para ele chegar, conseguir adiar ao máximo o júri, porque aí vai apresentando lá o atestado médico, apresentando o atestado médico do advogado e do paciente, e consegue adiar, consegue distanciar para esfriar, para a sociedade esquecer a gravidade do fato. Então, estando preso, não. Vai para o júri e tem um prazo menor para ser colocado em julgamento. Então, há necessidade de que isso ocorra. Permaneça preso, vá para julgamento, fixe a pena. Se não fizer isso, não está cumprindo a pena agora, não está preso agora cautelarmente. É possível acreditar que num futuro, daqui 4, 5 anos, ele seja condenado e vai cumprir alguma pena? Então... É mais difícil ainda. Ficaria mais difícil ainda. Com as imagens do Valdeiro de Moraes, José Porto para o Jornal do Meio Dia.